E aí pessoal, beleza? Daniel aqui trazendo mais um vídeo de RFM para vocês, na verdade nosso primeiro vídeo do canal, né, bem caprichado, bonitinho, e hoje vamos trazer uma builder da arma Lens, isso mesmo, a arma Lens, como você pode ver aí, aparecendo na imagem para você, é uma arma que contém pouco status, mas ela recompensa isso com seu alto dano e chance crítica, ela também contém dano de impacto, frio e explosão como dano padrão galera, ao atirar uma flecha, ela cria um globo que de início deixa os inimigos lentos ou congelados, ou como preferirem, dependendo do nível do inimigo, ela mata na hora, E quando o globo de energia explode, os inimigos que estão dentro do alcance sofrem um altíssimo dano de explosão, ou seja lá, qual for o dano que você estiver utilizando, Ela pode ser adquirida em seu laboratório de energia, no dojo do seu clã, se ela estiver disponível, é só clicar em replicar arma, e comprar seu diagrama para fazer, isso irá gastar 50k de crédito, e mais esses recursos que vocês podem ver no vídeo Você também pode adquirir no mercado do jogo, gastando umas PLs, mas não é algo que eu aconselho muito, mas se você está apressado para obtê-la, e tem PL de sobra, é só comprar e divirta-se, Veja agora o teste, Greeners nível 100, os Greeners são inimigos com alta armadura, assim dificultando o dano direto, as suas vidas, como vocês podem ver, confiem em Agora vamos ver o teste com os Ancientes, veja só, o dano, é sensacional, lembrando o nível deles, estão em level 100 Agora vamos ver os testes contra corpos, level 100, veja só, é muito bom mesmo o dano, o dano elemental da arma é gasoso, como vocês sabem, o dano gasoso é muito bom contra corpos Esse aí, foi para o Beleleu Agora vamos ver o dano, da arma Lens, com o buff do Chroma Ice Tank, acumulando o buff de dano do Chroma, rapaz, fica sensacional Agora preste muito bem atenção, se você estiver usando a Lens, com o seu airframe, tome muito cuidado para o dano não te acertar, pois se você estiver no alcance, ela pode te matar A Lens tem uma ótima taxa de tiro, agora já a munição, tome muito cuidado durante a missão para não ficar sem munição Agora vamos mostrar na lata, a build, criada por nós, aqui do canal A build contra Gwyners ou Infectados, a gente utilizou Infect Clip, 90% de dano de toxina Stone Breeder, 90% de dano elétrico Point Strike, mais 150% de chance crítica Vital Sense, 120% de dano crítico Vile Acceleration, mais 90% de taxa de tiro, duas vezes mais para arco, mas diminui aqui 15% do dano Spring Chamber, mais 90% de tiro múltiplo Reavcalibre, mais 165% de dano, menos 55% da precisão Serration, mais 165% de dano E contra corpos, é só você trocar o mod Stone Breeder pelo mod Hellfire Que dará 90% de dano de calor, assim trocando o dano corrosivo por gasoso Bom, é isso aí pessoal, estamos chegando ao final deste vídeo, espero que este vídeo tenha servido de serventia a vocês E que vocês possam aí usufruir bastante desta build que a gente criou aqui de coração para vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos E venha fazer parte da família Killer Lock A gente vai estar sempre atualizando o nosso canal com vídeos sobre o Airframe E outros jogos que a gente vai estar trazendo aí, ok? Com foco principal no Airframe Então, já vai deixando o seu joinha É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo Tchau Tchau